E aí, brother, tudo bem com vocês? Estamos aqui no game aí de queimada, Knockout City. É um joguinho aí de queimada, tá? Aquele mata, né? Queima o adversário jogando a bola. Então, quem jogou aí na infância vai se identificar bastante com o gamezinho aí. Eu joguei muito na minha infância na rua. A gente vai estar aí vendo esta beta aí desse game aí, pra ver como é que tá o game, manos. Espera aí que o timezinho ajude, né? Vamos ver aí a galera com bastante skincha aí. Nossa, mano. Outra bola ali, já vou pegar ela já. Primeira morte foi minha, manos. Tem que acertar o tempo que o cara vai jogar, né? Pra poder defender, manos. É bem complexinho o jogo, manos. Não, não, não. Não, não, não. Sai, maluco, filha da mãe. Ah, mano, se o cara me avacalhou, eu vou pegar a bolinha pra jogar no outro, velho. Porra, o time só avacalha, mano. 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 Porra. Porra, imagina. Porra. Porra, imagina. Porra, imagina. O que é isso? Boa, moleque. O time ajudou bastante agora, ajudou demais esse time aqui. Também joguei muito nessa partida agora. Tentei gravar aí. Essa aqui é a quarta partida que eu joguei ontem e não gravou a tela. Aí perdi tudo, né? Já viu. Agora eu tentei gravar três, mas o time não ajuda. O que é isso? O que é isso? Mano, eu tô jogando demais, moleque. Mano, eu tô jogando demais. Nossa, o cara me empurrou pra fora da jogada, mano. Pra fora do mapa, velho. Mano, eu tô jogando muito nessa partida aqui, velho. Sem brincadeira nenhuma. Deixa a bola. Deixa a bola. Vamos aí. Nossa, mano. Nossa, eu tô jogando. Eu tô jogando demais. Eu tô jogando demais essa partida, velho. Eu tô jogando demais. Agora tá cheio de skinzinho já e cheio de papapá, mano. Vamos ver se a gente encontra mais uma partidinha rápida aí. Eu tô jogando demais. Eu tô jogando demais. Eu tô jogando demais. O time estava jogando demais. Sem brincadeira sem brincadeira estiver jogando demais. Demons. Nossa. O Blue Team toma a liga. É tudo que se torna. O Blue Team toma a liga. Filha da mãe. O Blue Team toma a liga. 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 O Blue Team jogou demais nesse round agora. O Blue Team não ajudou muito, mas agora ajudou bastante no final. Vamos ver para o próximo round aí. Outras pessoas já aqui. Não ficou o mesmo time que tinha antes. O timezinho dos caras é bom, moleque. O time de ouro. O nosso time é azulzinho aí. O time é azul, tá? Mandando ver. Espera aí que... Posso ganhar esse round também, mano. Esses caras... Esses caras já estão com... Esses caras já estão com... Boa, galera. Nossa, cara. Estamos aqui, estamos aqui. Estão aqui. Filha da mãe jogou o Team. Consegui sair Nossa, essa explosão é muito grande Matei Nossa Malucos, quer jogar a bola em mim, maluco Vocês estão loucos, é? Só moleque, eu estou jogando isso aqui demais Ali Nossa O cara jogou demais agora Olha só onde foi o cara lá O time ganhou mais uma partidinha aí O time show jogou bem agora Então galera, esse aí foi o Knack Out City Joguinho aí de queimada aí pra vocês Tá em beta aí Acho que dá pra você estar jogando também aí Eu acho ainda, mano Se eu for ficando por aqui Então até a próxima com mais um vídeo aqui no canal É isso aí Valeu